Vendido no índice, comprado no dólar aqui na Stop Curto Alvo Longo, pagou tudo hoje aqui o mercado, as segundas-feiras têm sido maravilhosas, vem pra Stop Curto Alvo Longo todo dia tem, vem bater meta com os alunos, vendido no índice, lá no topo, o índice precisa quebrar o cara do 200, se abrir a 180 já era, tem liquidez até o 100, olha a pancada, olha a pancada, chegou agora, é agora, é agora, não, defenderam de novo, vendido no índice, comprado no dólar, ver se o dólar vai realizar alguma coisa lá em cima, o índice entrega um pouco, se não, aí a região do comprador aí geralmente eu estaria comprando demais, e eu estaria comprando muito aí, só não estou comprando porque não tem liquidez lá pra cima, olhando pelo bookmap, quem quiser assinar o bookmap limpa na descrição, quem quiser vir pra genial tá valendo a pena demais, pessoal, proche pro de graça, zero corretagem, vem pro time, vem pra genial, sala para ação é R$99,00, mesa proprietária é euro, 500 likes vamos sortear uma mesa hoje, 150 likes vamos sortear uma sala, um mês de salas vão sem delay, índice continua fazendo pro beck na nuvem pra cima, só os caras botar lote lá pra cima que ele vai explodir lá pra cima de alta, vem pra cima, stop curta, alvo longo, vamos ver?